E a gente volta a falar de eleições hoje pela manhã o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina o desembargador Ricardo Huesler se reuniu com representantes e candidatos ao governo do estado O encontro tratou sobre as fake news, notícias falsas que colocam em risco a credibilidade do processo eleitoral O objetivo foi pedir apoio aos candidatos, partidos e coligações no combate às notícias falsas para que se garanta tranquilidade, segurança, ordem e liberdade de voto no segundo turno Dentro desse princípio da ética, da transparência e das condutas corretas e também pedir o apoio nessa reta final agora antes do segundo turno que tudo transcorra dentro da normalidade uma vez que nós estamos trabalhando para a transparência a eficiência e a segurança nesse pleito Preocupação que veio da identificação de inúmeras notícias falsas na primeira etapa da votação e que colocaram em xeque a credibilidade do processo eleitoral Só no primeiro turno, o TRE recebeu reclamações de 744 eleitores catarinenses alegando ter algum tipo de problema na hora do voto Na reunião, estiveram presentes o candidato pelo PSL, comandante Moisés e o assessor jurídico Alessandro Abreu representando o candidato Gelson Merizio do PSD que não pôde comparecer por conta de uma gripe Nós acreditamos que tanto nas entrevistas como nós estamos fazendo agora quanto no nosso conteúdo, inclusive de web, de propaganda e eventualmente até no conteúdo de TV se ainda tivermos tempo porque essa fase já está terminando e rádio, a gente pode estimular o eleitor a confiar ainda mais na justiça e nos resultados, inclusive dar a ele os caminhos pelos quais ele deve percorrer em caso de algum problema isolado com a sua urna O candidato deixa bastante claro de que confia na integridade das urnas da prova da justiça eleitoral não paira qualquer dúvida em relação à efetividade e essa segurança jurídica e também técnica Nós não temos nenhuma dúvida de que no próximo domingo teremos o resultado efetivo e que é a vontade do eleitor sem qualquer desconfiança quanto o aparato técnico que está por trás de toda eleição Recentemente, o TRE acionou a Polícia Federal pedindo abertura de inquérito para investigar notícias falsas no primeiro turno das eleições As punições são válidas tanto para quem publicou a notícia quanto para quem compartilhou nas redes sociais A Polícia Federal segue com as investigações e o TRE garante a segurança no processo O eleitor catarinense pode ter a segurança absoluta de que tudo está dentro da normalidade e confiar nas urnas que traduzirão efetivamente a vontade do eleitor catarinense Amanhã às 9 horas da manhã está previsto uma audiência pública para simulação do funcionamento das urnas neste segundo turno Muito bem, a gente continua com Cláudio Prisco Para o presidente do TRE chamar os dois candidatos de colocar na mesa as cartas que são necessárias serem seguidas é que realmente a justiça está preocupada com essas tal de fake news essas invenções na internet, hein Prisco? Sem dúvida não só a justiça de Santa Catarina mas também a justiça brasileira Afinal de contas, em pleno domingo a presidente do Tribunal Superior Eleitoral Rosa Weber acompanhada de vários ministros inclusive da Segurança Pública Raul Jugman Ministério a quem responde a Polícia Federal e também o presidente do Conselho Federal da OAB Cláudio Lamarckia e várias outras personalidades todas reunidas Legislativo, Executivo, Judiciário, Justiça Eleitoral todos mobilizados e entrosados para uma ofensiva contra a fake news que é exatamente o que também está fazendo aqui a justiça eleitoral e a Polícia Federal o ministro da Segurança Pública inclusive revelou que encontrou um cidadão que estava fazendo fake news no Japão então a Polícia Federal tem instrumentos tem ferramentas tem como chegar tem que ter estrutura tem que ter condições de avançar e pressionar e impedir a fake news isso é fundamental isso de um lado de outro lado Fernando a questão da urna eletrônica nós já falamos aqui temos que partir da premissa que evidentemente não se corre risco de fraude que o processo é marcado pela lisura ora se viermos a admitir a possibilidade que tem fraude então aí definitivamente depois de 20 anos ou mais de urna eletrônica então daí nós temos que fechar para balanço inclusive o presidente do Tribunal Regional Eleitoral desembargador Ricardo Hesler convidou vários jornalistas e eu estou incluído entre eles e confirmei presença para amanhã às 9 horas em São José uma simulação da utilização da urna eletrônica justamente para deixar patenteado que efetivamente a urna eletrônica é segura e está imune a fraude provavelmente vão fazer uma auditoria lá na sequência da simulação exatamente legal eu acho interessante acredito ser interessante porque é um comportamento transparente da justiça eleitoral convida integrantes da imprensa para justamente presenciar aquilo que se sucede no momento do voto isso é muito bom mostra que a nossa justiça eleitoral sempre atenta está agindo com lisura com transparência e com competência o que é fundamental eu vou aproveitar a grande audiência do Prisco aqui no momento de política para falar o seguinte Prisco no domingo 5 horas da tarde a provolta de 4 e meia eu e o Prisco vamos estar novamente acompanhando a apuração dos votos como é que vai funcionar em tempo real a partir das 4 e meia da tarde eu e o Prisco vamos estar aqui acompanhando os números direto do TREA você viu que o Prisco está bem alinhado com o TREA de Santa Catarina então nós vamos ter aqui o sistema do TRE a partir do momento que os números vão pingando nós vamos ter em primeira mão então você quando estiver acompanhando a apuração dos votos faz o seguinte liga no SBT no Facebook do SBT Santa Catarina compartilha fica com o celularzinho na mão o Facebook do blog do Prisco também vai estar no blog do Prisco linkado e o seguinte quem quiser compartilhar se você apoia aquele ou esse candidato em primeira mão nós vamos fazer um rádio na TV aqui ah Fernando Mas nós vamos acompanhar na rádio nós vamos receber primeiro os números aqui então não adianta que até o TREA passar para o jornalista fazer a apuração fazer o boletim na rádio a gente já deu há muito tempo acompanhe com a gente aqui no domingo quatro e meia da tarde e o Diário muito bem estaremos no domingo todos juntos mais uma vez que o TREA é um número de